Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui que falamos... Começando mais um vídeo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu já volto com vocês Era só Um Os próprios subiados Os próprios subiados Eu subi lá no Olha que negocial Tá vendo? Aí pra você ver de perto Pra você ver de perto Espera galera Eu vou ficar aqui É um negócio ali galera Eu vou ficar aqui 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 Eu vou ficar aqui